Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Depois do vídeo sobre os grandes clubes paulistas, hoje é a vez de voltar um pouquinho no tempo para relembrar como estava o mercado da bola para os grandes clubes do estado do Rio de Janeiro há exatos 10 anos. Como eu disse no vídeo anterior, vou mostrar aqui apenas as negociações que aconteceram entre janeiro e março de 2012. Confere só! Apesar de ter feito um campeonato brasileiro de 2011 bem mediano, o Botafogo começou a temporada de 2012 apostando em contratações pontuais. Prova disso é que de janeiro a março, o clube anunciou apenas três jogadores para reforçar o elenco. Nos primeiros dias de janeiro, o fogão apresentou para a torcida o zagueiro Briner e o meia Andrezinho. Destaque do Paraná na Série B de 2011, Briner tinha 24 anos e chegou ao Botafogo encarado como uma aposta. Andrezinho, por sua vez, desembarcou em General Severiano com status de estrela, principalmente por conta das suas conquistas com a camisa do Internacional entre 2008 e 2011. Já em fevereiro de 2012, o meia Felipe Gabriel foi a terceira contratação do fogão naquele início de temporada. Oriundo do futebol japonês, ele chegou com o aval do técnico Oswaldo de Oliveira e parecia ser mais uma ótima opção para o meio de campo da equipe. Visando a disputa da Libertadores de 2012, o Flamengo foi ao mercado no início daquela temporada e contratou cinco reforços, mas a grande maioria apenas para compor elenco. O lateral esquerdo Magal, o zagueiro Arthur Sanches e o atacante Itamar foram os primeiros apresentados. Destaque do americano, antigo Guaratinguetá, Magal tinha 24 anos e, a princípio, chegou ao rubro negro para brigar por posição com o lateral Júnior César. Já Arthur Sanches, nem apresentação oficial teve. Contratado junto ao Madureira, ele se apresentou ao técnico Vanderlei Luxemburgo para ser peça de reposição do elenco. Aliás, falando em Luxemburgo, o atacante Itamar foi contratado pelo Flamengo a pedido do próprio treinador. Já com 31 anos na época, ele chegou à Gávea após quase 10 anos jogando fora do país e, até por isso, poucos o conheciam por aqui. Depois dessas três contratações, no finalzinho do mês de janeiro, o atacante Wagner Love e o zagueiro Marcos Gonzalez foram apresentados para a torcida. Comprado a princípio por 10 milhões de euros junto ao CSKA Moscou da Rússia, Wagner Love desembarcou na Gávea com uma grande contratação da temporada de 2012. Em 2010, emprestado pelo próprio clube russo, ele havia deixado uma ótima impressão ao marcar 23 gols em 29 jogos. Já o zagueiro Marcos Gonzalez veio para o clube após se destacar na Universidade de Chile, onde foi campeão da Copa Sul-Americana de 2011. Brasileiro naturalizado chileno, ele tinha 31 anos na época da contratação. Vale ressaltar que, em fevereiro de 2012, houve uma mudança no comando técnico do Flamengo. Saiu o Vanderlei Luxemburgo e chegou o Joel Santana. Na época, ainda contando com o apoio financeiro da Unimed, o Fluminense não poupou esforços para fazer contratações de peso no início de 2012. A primeira delas foi a de Wagner. Com 26 anos na época, o meio-campista veio do futebol turco e, antes de assinar com o tricolor carioca, quase foi parar no Palmeiras. Sua contratação foi bastante elogiada na época, já que, anos antes, Wagner tinha apresentado um ótimo futebol com a camisa do Cruzeiro. Dias depois, foi a vez do Fluminense agitar mais uma vez o mercado nacional com a contratação de Thiago Neves. Cobiçado pelo Flamengo, clube onde havia jogado emprestado na temporada de 2011, o meio-campista foi comprado pelo Flu junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 16 milhões de reais. Ele tinha 26 anos na época e começava ali sua terceira passagem pelas Laranjeiras. Emprestado pelo São Paulo, o volante Jean desembarcou no Fluminense também com status de grande contratação, principalmente por conta da sua versatilidade dentro de campo, podendo jogar no meio de campo ou na lateral-direita. Falando em lateral-direita, como perdeu Mariano para o Bordeaux da França, ainda em janeiro, o Fluminense foi até o Figueirense e trouxe para a função Bruno, destaque do clube catarinense no Brasileirão de 2011. E por fim, o zagueiro Anderson fechou a lista de contratações do Fluminense no começo de 2012. Destaque do Atlético Goianiense, ele tinha 29 anos e chegou para ser mais uma opção de defesa para o time de Abel Braga. Todos esses jogadores acabaram fazendo parte das conquistas da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro de 2012. Campeão da Copa do Brasil, semifinalista da Copa Sul-Americana e vice-campeão brasileiro em 2011, o Vasco da Gama já tinha um elenco forte, mas mesmo assim foi ao mercado no início da temporada de 2012. Ao todo, cinco jogadores se apresentaram ao gigante da colina entre janeiro e março daquele ano. Nos primeiros dias de janeiro foram apresentados o zagueiro Rodolfo, o lateral-esquerdo Thiago Feltri e o meia Matias Abelairas. Aos 29 anos, Rodolfo veio para o Vasco após seis anos no futebol europeu. Recuperado de uma lesão na perna esquerda, o zagueiro parecia ser uma ótima peça para reforçar ainda mais a defesa cruzmaltina. Oriundo do Atlético Goianiense, Thiago Feltri tinha 26 anos e foi contratado pelo Vasco para solucionar o problema da lateral-esquerda, posição que o clube teve alguns problemas ao longo de 2011. Já o meia Matias Abelairas foi mais uma aposta do Vasco no futebol argentino. Sua contratação não foi muito badalada na época, uma vez que o argentino tinha um longo período de inatividade por causa de uma grave lesão. Depois de anunciar essas três contratações, o cruzmaltino continuou no mercado e trouxe da seleção equatoriana o centroavante Carlos Tenório. No alto dos seus 32 anos, Tenório foi para muitos a maior contratação do Vasco para a disputa da Libertadores de 2012. Para terminar o pacote de contratações do início de 2012, durante o mês de março, chegou ao gigante da colina mais um zagueiro. No caso, o jovem Fabrício, de 22 anos. Emprestado pelo Atlético Paranaense, ele foi mais um que chegou para compor elenco. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!